os acarnenses de Aristófanes. Personagens, filha de Diciópolis, servo de Eurípedes, Eurípedes, Lâmaco, Megarense, jovens filhas do Megarense, Sikofanta, Tebano, Nicarco, mensageiro de Diciópolis, mensageiro de Lâmaco, lavrador, padrinho de casamento. A cena decorre em uma zona suburbana de Atenas, vizinha da Pnix. Ao fundo, as casas de Diciópolis, Eurípedes e Lâmaco, Diciópolis, contemplando a Pnix deserta, quantos desgostos tenho eu tido a roer em minha alma. Lá alegrias, essas são poucas, bem poucas mesmo, uma meia dúzia delas. Mas aflições. As centenas, como de areias tem o mar. Ora bem, vejamos. Que alegria tive o que se possa dizer um deleite. Ah, bem sei. Foi um espetáculo que me encheu de prazer o coração. Aqueles cinco talentos que Cléon deitou cá pra fora. Que alegrão não senti naquele momento. Muito admiro eu os cavaleiros por causa dessa proeza. Um golpe de sorte para a Grécia. Em compensação, de outra vez, passei por um sofrimento trágico. Foi. Quando eu, de boca aberta, estava à espera de Hésquilo, e o fulano saísse me anunciar. Teógnis, apresenta o teu coro. Bem podem imaginar o abalo que não foi para o meu pobre coração. Pelo contrário foi uma alegria quando, depois de mosco, entrou o Dexíteo para cantar uma biócia. Ainda este ano me senti morrer, até vesgo fiquei, quando vi despontar séries para tocar o Inuórtil. Mas, desde que tomou banho, nunca os olhos me arderam tanto com a lixívia, como agora, quando, num dia de assembleia regular, de manhãzinha, venho aqui encontrar a Pnix vazia, enquanto eles pauram na água e depois, como podem, lá vão escapando a corda vermelha. Nenhos prítanes vieram ainda. Até eles vão chegar atrasados. E depois, quando vierem, já se sabe. Vá de se disputarem uns aos outros os lugares da frente, aos magotes, numa correria. Lá a paz e o modo de a conseguir é o que menos os preocupa. Pai, cidade, cidade. Pelo que me toca, sou sempre o primeirinho a chegar à assembleia e a sentar-me. E então, enquanto estou só, começo com as lamentações, abro a boca, espreguiço-me, dou uns traques, fico sem saber o que fazer, traço uns rabiscos, arranco pelos, deito contas à vida. Lá me ponho a contemplar o meu campo, desejoso de paz. Tenho horror da cidade, e saudades da minha terra, que nunca me disse, compra carvão, nem vinagre, nem azeite, que não conhecia essa história do compra. Era ela que me dava tudo, sem essa serrazina do compra. Ora cá estou eu desta vez decidido, e bem decidido. A berrar, a intervir, a insultar os oradores, se algum falar de outro assunto que não seja paz. Entram os primeiros cidadãos. Mas aí estão os prítanes. Já é em meio dia. Eu não vos tinha avisado. Ora aí está o que eu vos dizia. É quem mais disputa os lugares da frente. Arauto, venham cá para a frente, vamos, para ficarem dentro do recinto sagrado. Amfiteo, já alguém falou? Arauto, quem pede a palavra? Amfiteo, eu. Arauto, quem és tu? Amfiteo, Amfiteo. Arauto, então não és homem? Amfiteo, não, sou imortal. É que Amfiteo era filho de Deméter e Triptólimo. Este foi pai de Celéu. Celéu casou com Fenárete, a minha avó, mãe de Licino, que era meu pai. Portanto sou imortal. Foi a mim que os deuses encarregaram de fazer tréguas com os lacedemônios, a mim e a mais ninguém. Mas, embora imortal, meus senhores, não tenho provisões para a viagem. Os prítanes não mas querem dar. Arauto, guardas. Amfiteo, ó Triptólimo. Ó Celéu. Deixais-me entregue a sorte? Disse Ópolis. Prítanes, é um ultraja assembleia prender assim um homem empenhado, no nosso próprio interesse, em fazer tréguas e pendurar os escudos. Arauto, senta-te. Silêncio. Disse Ópolis. Não, por Apolo, isso é que não, se não for posto à discussão o problema da paz. Arauto, os embaixadores do rei. Disse Ópolis. Qual rei, qual que? Já me irritam esses embaixadores, mais as suas pavonadas e fanfarronices. Arauto, silêncio. Disse Ópolis. Enatá. Oikbatanos. Que pose. Embaixador, fomos por vos enviados junto do grande rei, com um salário de duas dracmas por dia, no ar contado de Outímenes. Disse Ópolis. Minhas ricas dracmas. Embaixador, de fato foi desgastante a nossa peregrinação pela planície do Caistro, instalados em tendas, confortavelmente estendidos em carros, mortos de fadiga. Disse Ópolis. Quer dizer que ação e salvo e a eu, bem rente à muralha, estendido, no lixo. Embaixador. Depois da recepção, fomos forçados a beber, em taças de cristal e ouro, um vinho puro, muito doce. Disse Ópolis. Ó cidade de Crânio. Compreendes agora que os teus embaixadores andam a gozar contigo? Embaixador. É que os bárbaros, os únicos homens por quem tem consideração, são os bons garfos e os bons copos. Disse Ópolis. É como nós, pelos devassos e pelos invertidos. Embaixador. Ao fim de quatro anos, chegamos à corte do rei. Mas ele tinha saído com o exército para, cagar, e há oito meses que estava a fazer no alto de uns peni, nascos de ouro. Disse Ópolis. E ao fim de quanto tempo é que ele fechou o rabo? Lá pela lua cheia, não? Embaixador. Só nessa altura voltou para o palácio. Então fez-nos uma recepção e mandou-nos servir, inteirinhos, uns bois assados no forno. Disse Ópolis. Bois assados no forno. Onde é que já se viu tal coisa? Que gabarolices. Embaixador. E mais ainda, por Zeus. Serviu-nos também uma ave com três vezes o tamanho de Cleônimo. O nome que lhe davam era Velheco. Disse Ópolis. Ora aí está porque nos fazias essa velhecaria de nos apanhar as duas dracmas. Embaixador. E agora, de regresso, trouxemos conosco o pseudartabas, o olho do rei. Disse Ópolis. Que um corvo lhe arrancasse a bicada, e o teu também, seu embaixador. Arauto. O olho do rei. Disse Ópolis. Ó Hércules poderoso. Pelos deuses, Tiozinho, tens um olho que nem a escovem de navio. Quando dobras um cabo, logo enxergas o estaleiro. E aí embaixo, a volta do olho, é uma correia de remo e isso que aí tens. Embaixador. Vamos, explica lá qual a missão de que o rei te encarregou junto dos atelienses, pseudartabas. Pseudartabas. Iartamanexarchasapiaonassatra. Embaixador. Percebeste o que ele está a dizer? Disse Ópolis. Não, por Apolo, eu não. Embaixador. Diz ele que o rei nos vai mandar ouro. Vamos, tu, explica lá melhor e com mais clareza essa questão do ouro. Pseudartabas. Tu não receber oura, não, como o olho de Ione. Disse Ópolis. Ai que desgraça minha. Esta agora foi bem clara. Embaixador. O que é que ele está a dizer? Disse Ópolis. O que é? Diz ele que os Ionios são uns cus moles, se estão à espera do ouro dos bárbaros. Embaixador. Nada disso. Ele está mas é a falar de ouro aos alqueires. Disse Ópolis. Quais alqueires? Qual que? Um aldrabão de primeira foi o que tu me saíste. Desanda daí. Quem vai fazer umas perguntinhas ao fulano sou eu, mas sozinho. Anda lá. Explica-me isso agora a mim como deve ser, estás a ver isto aqui. Mostra um, cajado, antes que eu tenha de te banhar num banho a moda de sardes. O grande rei vai nos mandar ouro. Pseudartabas. A cena que não, quer dizer então que estamos a ser enganados pelos nossos embaixadores? Pseudartabas a cena que sim, e os eunucos emitam-no. Foi a grega que estes tipos aqui fizeram que sim com a cabeça. Não há dúvida nenhuma de que são mesmo de cá. Destes dois eunucos, esse aí conheço eu de genjeira, é o Clístenes, o filho de Sibírtio. Ó cu rapado de ardentes, desígnios. E é com uma barba dessas, seu macaco, que tu te apresentas entre nós disfarçado de eunuco. E este aqui, quem é ele? Deve ser Estratão, não será? Arauto, silêncio. Senta-te. O conselho convida o olho do rei para o Pritanel. Disse Ópolis, isso era só o mesmo com a forca. Perante uma destas, só estou aqui a perder tempo, mais nada. Para receber tipos desta laia nunca as portas se fecham. Vou mas é meter ombros a uma empresa arriscada, de monta. O meu Anfiteu, onde está ele? Anfiteu, aqui mesmo à tua beira. Disse Ópolis, toma lá estas oito dracmas e vai, em meu nome, fazer tréguas com os lacedemônios, só para mim, para os meus filhos e para a minha mulher. E vocês vão mandando embaixadas e deixem-se ficar pasmados à espera. Arauto, pode avançar Teoro, legado junto de Citalcles. Teoro, aqui estou eu. Disse Ópolis, mais um aldrabão, este que anunciam agora. Teoro, não teria sido tão longa a nossa demora na trácia. Disse Ópolis, lá isso não, por Zeus, se não recebesses uma máquia tão grossa. Teoro, se a trácia inteira não estivesse coberta de neve e os rios gelados. Disse Ópolis, pó é por essa altura que Teógenes aqui se apresentou a concurso. Teoro, durante esse tempo, estivemos a beber na companhia de Citalcles. A verdade é que ele se mostrou profundamente amigo de Atenas e tão autêntico era o seu entusiasmo por voz, que até nas paredes escrevia, Davos Atenienses. O filho, a quem demos cidadania Ateniense, ardia por comer salsichas nas apaturas, e suplicava ao pai que socorresse a sua pátria. O pai, de taça na mão, jurou que nos iria socorrer com um tal exército, que os Atenienses haviam de dizer. Que praga de gafanhotos aí vem! Disse Ópolis, um raio me parta se acredito numa palavra que seja do que tu estás para aí a dizer, a não ser nos gafanhotos. Teoro, e para já foi o povo mais belicoso da trácia que ele nos enviou. Disse Ópolis, pelo menos isso está à vista. Aralto, avancem para aqui os traços que Teoro trouxe. Disse Ópolis, que desgraça é esta agora? Teoro, o exército dos odomantos. Disse Ópolis, que odomantos? Odomantos, diz-me lá, o que vem a ser aquilo ali? Quem descascou o membro dos odomantos? Teoro, estes homens, se se lhes der duas dracmas de salário, só com a infantaria, são capazes de arrasar a biócia de uma ponta à outra. Disse Ópolis, há esses tipos. Duas dracmas há esses circuncisados. Gemer é o que resta aos marinheiros, os salvadores da cidade. Os odomantos roubam-lhe o saco. Ai que desgraça minha! Estou perdido. Os odomantos estão a pilhar os meus alhos. Vocês, largam já esses alhos ou não largam? Teoro, há desgraçado. Não te aproximes deles. Já comeram os alhos. Disse Ópolis, vocês, frítanes, têm a coragem de me ver suportar um ultraje destes na minha pátria, e da parte dos bárbaros. Mas eu, recuso-me a continuar a discussão sobre o salário a dar aos trácios. Declaro-vos que um sinal divino acaba de se revelar. Já me caiu uma gota de chuva. Arauto, os trácios podem retirar-se para comparecerem de novo depois de amanhã. Os prítanes consideram encerrada a Assembleia. Esvazia-se o terreno da Assembleia. Disse Ópolis, mas que desgraça esta! Lá se foi a minha rica guisarada de alho. Olha, aí vem o anfíteo de regresso da lacedemonia. Viva, anfíteo! Anfíteo, nada de vivas antes de eu parar de correr. Tenho de um e por ao fresco para escapar aos acarnenses. Disse Ópolis, mas o que há? Anfíteo, eu vinha lançado para cá para te trazer as tréguas. Mas a coisa cheirou-lhes, aí a uns tipos já de idade, de acarnas, velhos de boas fêveras, rijos como pedra, de antes quebrar que torcer, combatentes de maratona, gente de ferro. E então puseram-se a berrar em couro. A patife. Tô a trazeres aí tréguas, quando as nossas vinhas estão todas derrubadas. E começaram a apanhar pedras e a metê-las para o capote. Eu pus-me a cavar e eles a correrem atrás de mim, em grande gritaria. Disse Ópolis, deixa-os lá gritar. E então? Trazes aí as tréguas. Anfíteo, já te vou explicar. Tráguas aqui de três paladares. Estas são por cinco anos. Toma lá, prova. Disse Ópolis, pf. Anfíteo, o que é? Disse Ópolis, não me agradam. Cheiram a pese a preparativos de frotas. Anfíteo, bem, toma lá estas por dez anos. Prova. Disse Ópolis, estas então cheiram que três andam a embaixadas às cidades, a qualquer coisa como desmobilização de aliados. Anfíteo, mas aqui tens estas por trinta anos, em terra e no mar. Disse Ópolis, ó Dionísias. Estas, sim, cheiram a ambrosa e néctar. Só não ter que arranjar comida para três dias. Parece que já sinto na boca a dizerem-me. Vai para onde quiseres e essas aceito-as, faço libações com elas, bebas de até a última gota. E os acarnenses que passem por lá muito bem, é o que lhes desejo. Cá por mim, livre de guerra e dos meus males, vou para casa celebrar as Dionísias, no campo. Anfíteo, e eu, vou cavar. Aí vem os acarnenses. Entra o coro dos acarnenses. Coro. Vamos, todos por aqui. Persigam-me esse fulano, perguntem por ele a todos os passantes. No interesse da cidade, temos de deitar mão a esse tipo. Vá lá, dêem-me uma pista. Alguém sabe para que lugar da terra se sumiu fulano com as tréguas? Escapou-se, meteu pernas ao caminho. Ai que desgraça esta, na minha idade. Não era nos meus tempos de rapaz, quando eu, com um saco de carvão às costas, era capaz de acompanhar Paulo na corrida, que esse portador de tréguas se escapava tão facilmente à minha perseguição. Por mais lesto que fosse não se safava assim, o pernas para que vos quero. Mas trôpego como. Estou, agora que as pernas vão pesando calvelho lacratides, o tipo raspou-se. Temos de ir atrás dele. Não se há de ficar a rir por ter escapado aos acarnenses, mesmo velhos como somos. Esse fulano, ó Zeus pai. Ó deuses. Fez tréguas com os inimigos, contra quem, dentro de mim, vai crescendo o furor do combate, o ódio, por causa dos meus campos. Não descanso, enquanto lhes não varar o corpo com um pau, penetrante, doloroso, enterrado até o cabo, de maneira que não hão de voltar a pisar as minhas vinhas. Vamos, é preciso procurar esse fulano, esquartejar tudo até a ponto. Pedralene, persegui-lo de terra em terra, até o encontrarmos. Pela minha parte não me hei de fartar de lhe atirar pedras. Disseópolis, assomando a porta, na companhia de familiares e escravos, silêncio. Silêncio. Coro. Calem-se todos. Estão a ouvir, meus senhores, este convite ao silêncio. Aí está o fulano que nós procuramos, é aquele mesmo. Vamos, afastem-se todos daqui. É para fazer um sacrifício, ao que parece, que ele venha sair de casa. Disseópolis, saindo com a sua gente, silêncio. Silêncio. Avança um pouco cá para frente, tu, a canéfora. O chante esquerdo eu falo bem direito. Pousa aí o cesto, minha filha, para oferecermos as premissas. Filha, mãe, dá-me cá a colher, para eu espalhar o purê em cima deste bolo. Disseópolis. Pronto, está bem assim. Dioniso, meu senhor, que te seja agradável este cortejo que aqui te trago, e os sacrifícios que faço em tua honra com toda a minha gente. Que eu possa celebrar, feliz, estas Dionísias rurais, longe das fileiras, e que essas tréguas que acordei por trinta anos me tragam a felicidade. Vamos, filha, graciosa como és, vais com graça levar esse cesto, com ar de quem come as edas. Feliz daquele que te levar e te fizer, umas gatinhas, que não te fiquem atrás nos traquêsitos logo pela manhã. Avança, mas muito cuidado, não vá, no meio da multidão, alguém, a socapa, se por arruir, pouco a pouco, as tuas joias. Chantias, vocês dois aí, tratem de me pôr direito esse falo atrás da canéfora. Sou eu que vou cantar, pelo caminho, o hino fálico. E tu, mulher, fica a ver-me do terraço. Vamos lá embora. Fales, companheiro de Baco, seu convívio, notívago, adúltero, pederasta, ao fim de seis anos pude agora saudar-te, de regresso à minha terra, com coração e festa, depois de ter feito umas tréguas só para mim, livre de questões, de lutas, e de lâmacos. Quanto mais doce é, ai fales, fales, surpreender, com lenha roubada, uma linda lenhadora, trata, a escrava de extremodoro, de regresso do monte, aferrá-la pela cintura, prendi-la bem, derrubá-la no chão é. Descaroçá-la. Ai fales, fales, se vieres beber conosco, depois da bebedeira, amanhã de manhã, as de engolir uma boa pratada em honra da paz. O escudo, esse vamos pendurá-lo na lareira. Coro, é este. É este mesmo. Atira. 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 Arremessam pedras. Dá-lhe. Dá nesse malvado. Atira mais. Atira mais. Mais pedradas. Disseópolis, tapando a cabeça com a panela que trazia, por Hércules. Que venha a ser isto? A panela, vocês vão me partir a panela. Coro. É para ti que são as nossas pedradas, cabeça maldita. Disseópolis. Mas por que razão, veneráveis acarnenses? Coro. Ainda perguntas. Um descarado, é o que tu és, um infame, um traidor à pátria. E és tu, o único entre nós que fez tréguas, que ainda te atreves a olhar-me de frente. Disseópolis. E por que razão fiz eu essas tréguas, também ouviram dizer? Não? Então oiçam. Coro. Ouvirmos-te. A ti? Estás perdido. Vamos te esmagar com estas pedras. Disseópolis. Isso não. Tem de me ouvir primeiro. Parem com isso, meus caros amigos. Disseópolis. Não paro nada. Não me venhas com histórias. O meu ódio por ti é mais forte ainda do que por Cléon, que eu hei de retalhar para fazer calçado para os cavaleiros. Não vou dar ouvidos a essas historias sem fim. Fizeste tréguas com os lacônios, e quem te vai dar o castigo sou eu, ou lá se vou. Disseópolis. Meus caros amigos, deixem os lacônios em paz. É das minhas tréguas que se trata agora, se foram ou não foram um bom negócio. Coro. Como podes falar ainda em bom negócio, quando, de uma vez por todas, fizeste tréguas com essa gente para quem nada vale em altares, nem pactos, nem juramentos? Disseópolis. Mas também sei que os lacedemônios, contra quem tanto nos encarniçamos, não têm a culpa de todos os nossos problemas. Coro. Não tem a culpa de tudo, malvado. Atreveste a dizer isso na minha cara, sem papas na língua. E, depois disto, ainda te hei de poupar. Disseópolis. Não tem a culpa de tudo, não, não tem. E eu, que vos falo neste momento, posso demonstrar que muitas vezes ouvem que foram eles as vítimas. Coro. Esta agora já passa das marcas. É revoltante. Ainda te atreves a defender, na nossa frente, os nossos inimigos? Disseópolis. Pois bem. Mesmo que não sejam justas as minhas palavras, nem tenha o povo do meu lado, estou disposto a falar com a cabeça no sepô. Coro. Ora digam-me lá, por que é que o poupamos as pedras, cidadãos? Por que esperamos para pormos esse fulano tinto de púrpura? Disseópolis. Que negro tis são esse que vos incendeia? Vocês não me querem ouvir, não querem mesmo ouvir-me, a carne diz. Coro. Não te queremos ouvir. Isso é que não. Disseópolis. É uma ofensa que tenho de suportar. Coro. Raios me partam, se te dou ouvidos. Disseópolis. Por favor, a cárnicos. Coro. Vais morrer, já sabes, e agora mesmo. Disseópolis. Pois quem vos vai morder sou eu. É a minha vez de matar os mais queridos dos vossos amigos. Como já aqui tem os vossos reféns, vou agarrar neles e debolá-los. Entre em casa. Coro. Mas que é isto? Que ameaça é esta, cidadãos, que ele nos faz a nós, a carnenses? Será que tem preso lá dentro de casa um filho de algum de nós aqui presentes? Se não, o que será que lhe dá assim tanta segurança? Disseópolis. Saindo de casa com um cesto de carvão e um punhal, atirem, se quiserem. Pela minha parte, vou dar cabo deste cesto aqui. Agora é que eu vou saber qual de vocês ainda tem algum amor ao carvão. Coro. Estamos perdidos. Este cesto é da minha terra. Não lhe faças isso que estás a pensar. Não. Por favor. Não. Disseópolis. Vou matá-lo, vou. Vocês podem gritar a vontade, que não vos dou ouvidos. Coro. Tu vais acabar com esse companheiro de sempre, esse amigo dos carvoeiros? Disseópolis. Também as minhas palavras, agora mesmo, vocês se recusaram a ouvi-las. Coro. Pois bem, fala então agora, diz lá qual é a tua ideia. Para começar, os lacedemônios, como é que eles se tornaram teus amigos? Porque esse cestino é que eu não hei de trair nunca. Disseópolis. Antes de mais nada, atirem-me essas pedras para o chão. Coro. Obedecendo. Aí estens no chão. Bom, mas então pousa tu também o punhal. Disseópolis. E se aí nos capotes ainda há pedras escondidas? Coro. Já sacudimos todas para o chão. Estais a ver como eu sacudo o capote. Vamos lá. Deixa-te de rodeios, e pousa mas é a tua arma. Calme o capote, com uma volta. Fica sacudido. Disseópolis. Pouco faltou para todos vocês desatarem numa gritaria. Por pouco não morreram os carvões do Parnes por culpa dos seus concidadãos. Com medo, o cesto largou-me em cima uma data de foligem, uma espécie de sépia. É terrível o feitio destes homens, azedo de natureza. Só pensam em agredir, em gritar, e nunca estão dispostos a discutir frente a frente. Tudo aquilo que eu quero dizer sobre os lacedemônios, vou dizê-lo com a cabeça no sepô, embora tenha muito amor à vida. Coro. Quando é que trazes o sepô cá pra fora, malvado, e dizes essa coisa tão importante que tens para dizer? Estou ansioso por saber o que anda aí nessa cabeça. Seguindo as condições que tu próprio estabeleceste, põe aí o sepô e toca a falar. Disseópolis. Vai buscar o sepô e coloca-o no meio da orquestra. Disseópolis. Aqui tens o sepô, olha. E aqui está também o homem que vos vai falar, que não é maior do que isto. Fiquem descansados. Por Zeus, que não me vou armar de escudo. Só vos vou dizer o que penso sobre os lacedemônios. No entanto, tenho bons motivos de receio. Conheço bem a maneira de ser dos nossos aldeões, sei o prazer que sentem em ouvirem gabar-se a si próprios e a cidade, por um parlapatão qualquer, com razão ou sei ela. São estes elogios que os impedem de ver que estão a ser levados. Sei o que vai na cabeça destes velhos, que não veem outra coisa que não seja a morderem com o seu voto. Eu, próprio estou bem lembrado das que passei com Cléon, por causa da comédia do ano passado. Depois de me ter arrastado a tribunal, atirou-me uma catadupa de calúnias por aquela boca fora, que mais parecia uma verdadeira ciclobóro. Foi um tal, lavar de roupa suja, que pouco faltou para eu marchar desta para melhor no meio daquela porcaria toda. Por isso, desta vez, antes de começar a falar, deixem-me vestir a roupa que mais piedade possa inspirar. Coro, mas por que esses rodeios e essas engenhocas? Por que esses artifícios e essas demoras? Toma lá, por minha conta, esta cabeleira de hierônimo, negra, espessa, cerrada, como elmo de Hades. A seguida alarga as artimanhas dignas de Sísifo. Por que um debate destes não pode admitir delongas? Disse Ópolis, é este o momento de reunir todas as minhas forças. Tenho de ir procurar Eurípedes. Bate a porta do poeta. Rapaz! Rapaz! Servo, quem é? Disse Ópolis, Eurípedes está em casa. Servo, está em casa e não está, não sei se percebes. Disse Ópolis, como é isso? Está em casa e não está. Servo, é isso mesmo, Tiozinho. O espírito anda por fora a recolher versinos, portanto não está em casa. Mas ele está em casa, de pés no ar, a compor uma tragédia. Disse Ópolis, que felizardo, esse Eurípedes. Que escravo ele aqui tem, que desempenha tão bem o seu papel. Ao servo. Chama-o cá, fora. Servo, é impossível. Disse Ópolis, anda lá, tem de ser. Daqui não saio. Vou bater a porta. Torna a bater. Eurípedes. Euripidezinho. Ouve lá, se é que alguma vez deste ouvidos há um mortal. Sou eu, o Disse Ópolis, que te estou a chamar, eu, da freguesia de Colides. Eurípedes, de dentro, não tenho vagar. Disse Ópolis, deixa que te rolem cá pra fora. Eurípedes, é impossível. Disse Ópolis, anda lá. Eurípedes, bom, vou rodar aí pra fora. Não tenho vagar para de ser. Eurípedes é rolado para o exterior. Disse Ópolis, Eurípedes. Eurípedes, que berros são esses? Disse Ópolis, é de pés no ar que tu compões, quando bem o podias fazer com os pés em terra. Não admira que cries personagens coxas. Para que são esses farrapos de tragédia que aí trazes, essa roupa de fazer pena? Não admira que cries mendigos. Mas, Eurípedes, pelos teus joelhos te peço, dá-me um farrapo daquela tua tragédia já antiga. Tenho de fazer ao coro um grande discurso, que há de ser a minha morte, se o faço mal. Eurípedes, que trapos! Serão aqueles com que aqui o Enel, o velhinho desafortunado, se apresentou a concurso. Disse Ópolis, não eram os do Enel, eram de um outro ainda mais infeliz. Eurípedes, e os de Fênix, o cego? Disse Ópolis, não, os de Fênix não. Havia outro ainda mais desgraçado do que Fênix. Eurípedes, mas afinal, que manto em farrapos é que o tipo está a pedir? Será que te estás a referir aos de Filoctetes, o mendigo? Disse Ópolis, não. São os de outro muito, muito mais mendigo do que ele. Eurípedes, se calhar queres as roupas imundas que usava Beleirofonte, esse coxo que aí está. Disse Ópolis, não eram as de Beleirofonte. Eram de um outro, coxo como ele, fala barato, com uma grande léria. Eurípedes, já sei quem é o tipo. Télefo da Mísia. Disse Ópolis, esse mesmo, o Télefo. Por favor, dá-me cá os trapos dele. Eurípedes, ó rapaz. Dá-lhe lá esses farrapos do Télefo. Estão aí em cima dos farrapos de Tiestes, misturados com os de Hino. Aqui, estão, toma lá. Disse Ópolis, recebendo os Andrajós. Ó Zeus que tudo espias e vigias, faz com que eu envergue a roupa mais miserável que exista. Eurípedes, já que me fizeste este favor, dá-me também o resto dos acessórios destes farrapos, o chapelinho Mísio, para pôr na cabeça. Hoje tenho de me fazer passar por Mêndigo, tenho de ser aquilo que sou, não apenas parecê-lo. Os espectadores podem saber quem eu sou, mas o coro tem de ficar aparvalhado, enquanto eu lhe faço o ninho atrás da orelha, com meia dúzia de tretas. Eurípedes, passando-lhe o chapéu, aqui o tens. Que finura de espírito, que sutileza de ideias. Disse Ópolis, felicidades. E, para o Télefo, o sucesso que eu espero. Muito bem. Já todo eu sou o paleio. Mas também preciso de um cajado de Mêndigo. Eurípedes, dando o cajado, aqui o tens. Toma lá e põe-te a andar destas mansões de pedra. Disse Ópolis. Ó coração. Estais a ver como sou corrido desta casa, quando ainda me faltou uma data de tralhas. Agora é a tua vez de ser espeganhento, pedinchas, crava. Eurípedes, dá-me um cestinho bem passado pelas brasas. Eurípedes. Mas que necessidade tens tu dessa ceira, miserável? Disse Ópolis. Necessidade nenhuma. Mas, mesmo assim, quero levá-la. Eurípedes, dando a cesta. És um grande chato, sabes? Põe-te a mexer desta casa pra fora. Disse Ópolis. Vai, vai. Boa sorte para ti, como teve a tua mãe. Eurípedes. Desaparece da minha vista. Disse Ópolis. Não, ainda não. Dá-me só mais uma coisa, uma só. Uma escudelazinha que esteja esbeiçada. Eurípedes. Raios te partam. Pega-lhe lá. Entregue-lhe a escudela. E fica a saber que estás a incomodar, aqui na minha casa. Disse Ópolis. Não, por Zeus, tu não sabes o mal que fazes. Vamos lá, Eurípedes, minha doçura, só mais uma coisa. Dá-me uma panelinha, com uma esponja lá dentro. Eurípedes. Ó homem, vais me levar à tragédia toda. Toma-la, dá-lhe a panela, e desaparece daqui. Disse Ópolis. Desapareço já. Mas o que eu hei de fazer? Ainda me falta mais uma coisa, e é que se não arranjo estou arrumado. Ouve lá, Eurípedes, minha doçura. Se lhe deito as unhas, ponho-me a mexer e não apareço cá mais. Dá-me umas folhas de couve para eu pôr aqui no cestino. Eurípedes, dá-se cabo de mim. Aqui as tens. Lá se me vão as tragédias. Disse Ópolis. Pronto, mais nada. Vou-me embora. Já estou a aborrecer demais, nem reparo que os reis me ganham ódio. Pai, que desgraça, a minha. Estou perdido. Fui-me logo esquecer do pomo da questão. Euripidezinho, minha doçura, meu caro amigo. Raios me, partam se te peço mais alguma coisa além desta, esta e só esta. É o cerefólio. Dá-me cá um bocado daquele que herdaste da tua mãe. Eurípedes, olha a lata do tipo. Fecha as portas desta mansão. Eurípedes é rolado para o interior da casa. Fecham-se as portas. Disse Ópolis. Pai, coração, tens mesmo de te ir embora sem o cerefólio. Sabes bem como é duro o combate que vais travar muito em breve, quando defenderes os lacedemônios. Para a frente, coração, chegou a hora. Ficas parado. Não arrancas, mesmo depois, de um golezinho de Eurípedes. Tens razão. Vamos, meu pobre coração, chega-te para aí e oferece a tua cabeça, mas só depois de dizeres o que pensas. Coragem, vamos. Para a frente. Bravo, coração. Volta a colocar-se junto do sepô. Coro. Que vais fazer? Que vais dizer? És um tipo de arrojo, um homem de ferro. Pus este a cabeça à disposição da cidade e vais falar sozinho contra todos nós. E o tipo não se preocupa nada com isso. Vamos, já que assim o queres, fala lá. Disse Ópolis. Não levem a mal, espectadores, que eu, um mendigo, vá falar aos atenienses a respeito da cidade, numa comédia. Porque eu, que é justo também é do conhecimento da comédia. Ora o que eu vou dizer é arriscado, mas é justo. Desta vez, Cleo não me pode acusar de dizer mal da cidade na presença de estrangeiros. Estamos sós, este é o concurso das Linéias, não há estrangeiros presentes. Nem é altura de virem os impostos, nem os aliados das suas cidades. Agora estamos sós, a fina flor. Sim, porque os Métecos são a palha dos cidadãos, acho eu. Pois bem, eu detesto os lacedemônios. Que Posidon, o Deus do Tênaro, com um tremor de terra, lhes derrubasse as casas, a todos eles. Também eu tenho as minhas vinhas cortadas. Mas já, que só aqui estão amigos a ouvirem as minhas palavras, por que é que atiramos com as culpas de tudo isto para cima dos lacônios? Havia entre nós uns fulanos, não me estou a referir a cidade, fixem bem isto, não é a cidade que me estou a referir. Uns tipinhos miseráveis, de mal que late, uns infames, que não valem nenhum tostão furado, meio estrangeirados, que denunciavam os mantozinhos de Mégara. Onde quer que vissem um pepino, uma lebre, um leitão, um dente de alho, ou um grão de sal, punham-se a dizer, isto é de Mégara e naquele mesmo dia vendia-se tudo. Estes eram casos sem importância e correntes na nossa terra. Mas uns rapazes de viagem para Mégara metem-se nos copos durante o jogo do Cótabo e roubam a cortesã cimeta. Então os megarenses, espicaçados pelo desgosto, roubam a Aspasia, como represália, duas cortesãs. E foi assim que instalou a guerra em toda a Grécia, por causa de três prostitutas. Irritado com o fato, Péricles o Olímpico lançou o raio, fez ouvir o trovão, pois a Grécia empolvorosa e estabeleceu leis redigidas à maneira de cantilenas, que nem em terra, nem em praça, nem no mar ou continente, permaneçam megarense. Entretanto os megarenses, quando a fome, passo a passo, foi chegando, pediram aos lacedemônios que conseguissem a revogação do tal decreto feito por causa das prostitutas. Mas nós, não atendemos os seus pedidos insistentes. E assim começou o alarido dos escudos. Pode haver quem diga, não era preciso tanto, mas então o que é que era preciso, digam lá. Ora vejamos. Se um lacedemônio viesse por aí fora num navio e pusesse à venda um cãozinho dos serífios que tivesse encontrado, vocês deixavam-se ficar sossegadinhos em casa. Não faltava mais, nada. Tratavam mas é de pôr logo no mar trezentos navios e a cidade enchia-se do tumulto dos soldados, de gritaria a respeito do terarco. Pagavam-se os salários, douravam-se as estátuas de palas, o mercado animava-se com a algazarra geral, média-se o grão. E eram odres, correias para os remos, gente a comprar pipos, alhos, azeite, restes de cebolas, coroas, sardinhas, flautistas, narizes e esmurrados. No estaleiro, aplainavam-se os remos, rangiam as cavilhas, prendiam-se as correias nas portinholas, e eram flautas, vozes de comando, apitos, assobios. Era isto, tenho a certeza, que vocês faziam. E o telefo, também, não é o que estamos a pensar. Juizinho é o que nos falta. Primeiro semicoro, a ele é isso. Safado, patife. E és tu, um mendigo, que te atreves a falar assim na nossa frente. Se houve algum sicurfanta, tu ainda o insultas. Segundo semicoro, por Posidon, tudo o que ele diz é verdade. Não há, nas suas palavras, sombra de mentira. Primeiro semicoro. E lá por ser a verdade, era preciso que a dissesse. Mas não se há de ficar a rir por ter o atrevimento de fazer tais afirmações. Arremetem contra a Diciópolis. Segundo semicoro, interpondo-se. E, tu aí! Para onde vais nessa correria? Ora fazes favor de ficar quieto. Pois bem, se bateres neste homem, és tu que vais pelos ares que há uma pressa. Primeiro semicoro. E, Lâmaco, de olhos fascantes, vem em meu auxílio, tu, o do penacho da górgona, aparece. E, Lâmaco, meu amigo e companheiro. E se aqui é um taxiarco, um estratégo ou um defensor das nossas muralhas, que venha em meu auxílio, depressa. Que estou para ser vencido. Lâmaco, entre de rompante. Lâmaco, de onde veio este grito de guerra que chegou aos meus ouvidos? Onde é preciso prestar auxílio? Onde é preciso levar o tumulto do combate? Quem despertou a minha gorgoneia fez sair do estojo. Disse Lâmaco, ó Lâmaco, herói dos penachos e dos batalhões. Coro, ó Lâmaco, não é que este tipo tenha estado a insultar, haja um pedaço, toda a nossa cidade. Lâmaco, e tu, mendigo, como te atreves a falar dessa maneira? Disse Lâmaco, ó Lâmaco, ó herói, perdoa-me se eu, um mendigo, disse para aí algum disparate. Lâmaco, o que é que disseste de nós? Não queres dizer? Disse Ópolis, já nem sei. Tenho um tal medo dessas armas, que até me dão tonturas. Por favor, chega-me para lá esse espantalho. Lâmaco, pronto. Disse Ópolis, pousa-o aí, mas de costas para mim. Lâmaco, já está no chão. Disse Ópolis, tira a pluma do teu elmo e dá macá. Lâmaco, aqui a tens, a peninha. Disse Ópolis, a minha cabeça, segura-me nela que vou vomitar. Fazem-me náuseas, esses teus penachos. Lâmaco, e tu, que estás a fazer? É com esta peninha que vais vomitar? Esta peninha é ponto. Disse Ópolis, diz-me lá, de que passar é ela? Do fanfarronadas, não? Lâmaco, assim, vou dar cabo de ti. Disse Ópolis, isso não, Lâmaco. A força não é para aqui chamada. E se és assim tão forte, por que que não me arreganhaste a coisa? Estás armado até aos dentes. Lâmaco, e és tu, um mendigo, que falas assim de um estratégo? Disse Ópolis, com que então eu sou um mendigo? Lâmaco, mas quem és tu afinal? Disse Ópolis, quem sou? Um cidadão honesto, não sou da raça desses que andam atrás de um tacho. E desde que a guerra começou, és da raça dos que se fazem pagar. Lâmaco, mas se eu fui eleito? Disse Ópolis. Por três araras. Foi por estar farto dessas e de outras, que eu fiz tréguas, ao ver homens de cabelos brancos nas fileiras, e moços como tu a escapuleirem-se. Uns estão na traça com um soldo de três dracmas, uns tisâmenos, uns fênipos, outros com os caunes, uns meios geres, meios teodoros, uns gabarolas de jamia, outros na camarina, outros em gela, e outros em Edhir com ela. Lâmaco, mas se eles foram eleitos? Disse Ópolis, mas por que motivo hão de vocês sempre, seja de que maneira for, receber soldadas dessas, que é coisa que nenhum destes recebe? Aponta o coro, em boa verdade, Omarila diz, tu, com os teus cabelos brancos, já foste embaixador uma só vez que fosse? Estais a ver, ele diz que não com a cabeça. E no entanto é um homem sensato e trabalhador. E vocês, Antracilo, Euphorides, Prínides, já algum de vocês viu Equbatanos ou Acaônia? Não, dizem eles. Isso está bem para o filho de César e para Lâmaco, que ainda não há muito tempo, nem as contribuições nem as dívidas pagavam. De maneira que os amigos todos lhes diziam, desanda daqui. Como quem, à tardinha, despeja a água suja em que tomou o bano. Lâmaco, ó democracia, será que se tem de aturar uma coisa destas? Diz Ciópolis, de modo nenhum, claro, a não ser que Lâmaco receba por isso um bom salário. Lâmaco, pois bem, por meu lado hei de lutar até o fim contra os Peloponésios, todos sem exceção. Hei de fazê-los tremer seja em que canto da terra for, ou com os meus navios ou com a infantaria, com todas as minhas forças. Retira-se. Diz Ciópolis, pois eu cá por mim, proclamo aqui o meu convite a todos os lacedemônios, megarenses e biócios, que venham ao mercado negociar comigo, mas com Lâmaco não. Entre em casa. Coro. Este homem saiu vencedor com a sua argumentação, pois soube levar o povo a mudar de ideias em relação às tréguas. E, altura de tirarmos os mantos e passarmos aos anapestos. Desde que dirige coros de comédia, o nosso poeta nunca se apresentou perante o público para gabar o seu talento. Mas como foi acusado pelos seus inimigos perante os atelienses, sempre prontos a tomarem decisões, de, nas comédias, maltratar a nossa cidade e o seu povo, ele sente a necessidade de hoje, a que, responder a esses ataques perante os atelienses, sempre prontos a mudarem de decisões. Afirma o poeta ter-vos, prestado muitos e bons serviços, ao impedir que vocês fossem redondamente enganados por discursos de estrangeiros, que se deixassem levar por lisonjas, que se tornassem numa gente mole. Dantes, os embaixadores das cidades, quando vos queriam enganar, começam por chamar povo coroado de violetas. Mas tais palavras eram ditas, vocês ficavam logo de rabo alçado lá com a história das coroas. Quem quer que fosse que, para vos espicaçar a vaidade, chamasse lustrosa a Atenas, conseguia tudo com esse lustrosa, por vos dar um epíteto próprio de sardinhas. Foi este um dos muitos serviços que vos prestou o poeta, além de ter provado o valor da democracia para os povos das cidades aliadas. Por isso, hoje em dia, quem vos vem pagar o tributo, sente o desejo de ver esse poeta por excelência, capaz de se arriscar a dizer a verdade aos atenienses. Foi por, isso, por causa dessa audácia, que a sua fama já chegou longe, a ponto que até o rei, para pôr à prova a embaixada dos lacedemônios, começou por lhes perguntar qual dos dois povos era mais poderoso pela sua armada, e depois a qual dos dois dirigia o tal poeta mais de ataques. Esse povo é de longe superior, dizia ele, e o que tem mais possibilidades de ganhar a guerra, se o tomar por conselheiro. Ora, aí está porque os lacedemônios vos propõem a paz, mas exigem higiene. E não é a ilha em si que os preocupa, o que eles querem é apanhar-vos o tal poeta. Mas vocês não o deixem partir, porque nas comédias há de sempre defender a justiça. Diz ele que vos há de ensinar muitas coisas boas, a felicidade por exemplo, sem vos lisonjear, sem vos prometer dinheiro, sem vos ludibriar nenhum pouco que seja, sem trafolices nem catástrofes do paz de elogios. Mas que vos há, de ensinar onde está o bem. Depois disto, que Cléon promova e arquitete contra mim toda a casta de perseguições. O bem e a justiça hão de ser os meus aliados, e não me hão de apanhar nunca, como a ele, a ser cobarde ou invertido para com a cidade. Vem cá, musa de acarnas, impetuosa, ardente como fogo, plena de vigor. Como das brasas do carvalho salta uma chama atiçada pelo sopro favorável do abanador, quando se tem a mão peixes para fritar, ou quando se mexe um molho de tazos, com seus anéis brilhantes de gordura, ou se amassa o pão, assim vigorosa vem até mim, teu concidadão, com o teu canto bem timbrado, de tom rústico. Nós os velhos, os antigos, temos uma censura a fazer a cidade. Não encontramos junto de vós, na velhice, o tratamento devido a quem combateu no mar. Temos passado maus bocados. Agora, na velhice, vemos-nos implicados em processos e, com a vossa permissão, somos gozados por oradores ainda moços, contra quem não somos nada, com o nosso ouvido duro e voz de cana rachada. Posidon, o Deus protetor, é o nosso único bordão. A titubearmos de velhice, ali ficamos junto à tribuna, sem vermos outra coisa que não sejam as trevas em que se debate a justiça. Entretanto o jovem que deu tudo por tudo para ser procurador da justiça atira-se a toda pressa sobre nós, num duro combate de palavras. Depois faz-nos subir ao estrado e crivamos de perguntas, em que cada palavra é uma armadilha. E ali somos nós, como titono, feitos em pedaços, torturados, atormentados. O pobre do velho lava resmoneando, para acabar por sair dali com uma multa às costas. Então Romplem, Soluços, fica lavado em lágrimas e diz para os amigos, o dinheiro com que eu devia pagar o meu caixão é para pagar a multa com que saio daqui. Será que é justo liquidar assim um velho de cabelos brancos, em frente de uma clépsidra, depois de ter passado tantas canseiras, depois de ter enxugado mil vezes o suor quente viril do seu rosto, depois de ter sido um herói em maratona para defender a sua cidade? Nos tempos de maratona, éramos nós os perseguidores. Agora somos perseguidos por uns miseráveis, e mais ainda, saímos derrotados. Contra isto será que mesmo um marpses teria alguma coisa a dizer? Como se pode aceitar que um homem já curvado, na idade de Tucídides, se veja feito em frangalhos nas mãos de um vindo do deserto, um cita, o filho de Cephesodemo, esse procurador fala barato. Foi de tal ordem que me deixou incapaz de reter as lágrimas, ao ver o pobre do velho mal tratado por um archeiro, um homem, por Deméter, que, nos seus tempos de Tucídides, não teria facilmente aturado nem a própria Acaia. Dantes, teria batido dez euátros que fosse, com os seus berros teria ensurdecido dez mil archeiros, com as suas setas teria derrotado os parceiros do pai do tal fulano. Ora já que vocês não querem deixar os velhos dormirem em paz, decretem ao menos que os processos sejam organizados de modo que um velho se opõe a um procurador velho e desdentado como ele, e aos jovens um cuas escâncaras e um fala barato como o filho de Clínias. Em conclusão, sob pena de castigo para quem não cumprir, que o velho seja vencido pelo velho, e o novo pelo novo. Diciópolis sai novamente de casa. Diz Chicotes, na mão, traça limites diante da sua porta. Diciópolis, estes são os limites do meu mercado. Aqui podem negociar todos os peloponésios, megarenses e biócios, com a condição de me venderem só a mim, ao lâmaco não. Como fiscais do meu mercado ficam encarregadas, por sorteio, estas três correias. Diz Corcha. Aqui é proibida a entrada a Cicofantas ou a qualquer outro tipo da espionia. Por agora vou buscar a tabuleta com as tréguas, para pôr a vista no mercado. Volta a entrar em casa. De saco às costas, entra o megarense, seguido de duas jovens, suas filhas. Megarense, Biba, mercado de Atanas, amigo dos megarenches. Que xoidades eu tinha de ti. Por Zeus, senhor da amijade, xoidades, que nem de uma mãe. Vamos, pobres filhinhas de um pai desgraxado, chubam para aqui, para berche e arranjam um naco de pão, se entesergam algum. Oixam lá, dêem-me que a tensão, barriguinhas vagias. O que é que vocês proferem? Cheirem, bendidas ou arrebentarem de fome. Disse ópolis, xermos bendidas, xermos bendidas. Megarense, também show da mesma opinião. Mas quem xeria xintanvurro, que vos fosse comprar a voxês? Um prejuíjo, tá-se, mesmo a ber. Mas ando cá engenhar uma a moda dos megarenches. Bobôs desfarchar de leitonjinhos e depois digo que bostrou-se ao mercado. Põham lá estes cascos de porco, para pra xerquixóis filhas de uma boa porca. Xim, por Hermes, que xe o bôs bôto a levar pra caja por vender, a tão é que hábeis de experimentar o que é larga. Vamos, ponham lá também estes focinos, e enfim enchei aqui pro achaco. As raparigas entram no saco. Ixo mesmo. E agora toca a grumir e a fager coi, pra fingirem os berros dos porcos prós mistérios. E eu vou te chamar o de Xeópolis, cheja lá de onde for. De Xeópolis, queres comprar, umas porquinhas? De Xeópolis, reaparecendo, o que vem a ser isto? Um tipo de megara aqui. Megarense, viemos ao mercado. De Xeópolis, e então, como tem passado por lá? Megarense, arrebentemos de fumaça ao canto da lareira. De Xeópolis, ah, mas isso é um regalo, por Zeus. E então com uns toquezinhos de flauta. E que mais fazem vocês por lá agora, em Megara? Megarense, o que xe pode? Quando eu de Lachaí e meti pernas ao caminho, andavam os do conchelho a rejorber as coijas da cidade. Estamos arrumadinhos, já Xe e Xabe, não há de faortar muito. De Xeópolis, assim acaba-se com os vossos problemas num instante. Megarense, lá isso é. De Xeópolis, e que mais há lá por Megara? Há como está um trigo? Megarense, lá na minha terra está de se lhe tirar o chapéu, que nem aos deúges. De Xeópolis, é sal que aí trazes? Megarense, não. A Xe não lhe deitaram vocês a unha? De Xeópolis, então, são alhos? Megarense, alhos? Há quais? Não são vocês sempre que, nas invasões, lhes arrancam os dentes da terra com um pau, que nem ratos de campo? De Xeópolis, mas afinal o que é que trazes aí? Megarense, umas porquinhas, é o que eu trago. Como as dos mistérios. De Xeópolis, ótimo! Mostra lá. Megarense, abrindo o saco, chão mesmo uma beleza. Ora bela ao pejo desta, Xequeres. Gordinha, uma beleza. De Xeópolis, depois de apalpar. Mas o que vem a ser isto? Megarense, uma porquinha, por Zeus. De Xeópolis, que é que estás tu a dizer? De que terra é ela, esta porca? Megarense, de Megara. Mas Atão, isto aqui a Xe não é uma porquinha. Disse Ópolis, a mim não me parece nada. Megarense, é a Xe boa. Ora beijam bem uma dúvida a Xe. Diz ele Atão que isto não é uma porquinha. Pois, Xequeres, aposta. Comigo uma medida de tomilho com chão, a berchei isto é ou não é aquilo que se te chama porquinha em grego. Disse Ópolis, mas é uma porquinha de gente. Megarense, a pois é, por Diocles, pois se ela é minha. De quem penchar basto que ela era? Olha, queres ouvi-la Xear? Disse Ópolis, pelos deuses, se quero. Megarense, grunha e lá depressa, porquinha. Queres ou não queres? Ficas calada. Um raio que te parta. Torno-te a levar pra caja, por Hermes, aíixo torno. Filha, coi. Coi. Megarense, é uma porquinha ou não é? Disse Ópolis, agora sim parece uma porquinha. E, quando for grande, há de ser uma pássara. Megarense, mais uns cinco anos, fica-te com esta. Há de ser a mãe te chapada. Disse Ópolis, mas não pode ser sacrificada assim tal qual. Megarense, promessa. Não pode ser sacrificada por quê? Disse Ópolis, porque não tem, o penduricalho. Megarense, é muito nova pra ischo. Mas quando crescer, há de ter um grande, grosso, vermelho. Mas cheio for pra criar, tens aqui esta porquinha que é uma beleza. Disse Ópolis, mas que pássara tão parecida que ela tem com a outra. Megarense, é que é filha da mesma mãe e do mesmo pai. Quando engordar e cheio em cheio de pelo, há de cheio uma porquinha que é uma beleza, pra sacrificar a Afrodite. Disse Ópolis, onde é que já se viu sacrificar porquinhas a Afrodite? Megarense, não se sacrificam porquinhas a Afrodite? É mesmo só ela, dos deúges todos. E mais, a carne destas porquinhas é um regalo, achadinha no espeto. Disse Ópolis, já estão na altura de comerem sem a mãe? Megarense, sim, por Pogidon, e sim o pai também. Disse Ópolis, e o que é que esta come melhor? Megarense, tudo o que lhe deres. Ora pergunta-lhe tu. Disse Ópolis, porquinhas. Porquinhas, porquinhas. Filhas, coi, coi. Disse Ópolis, será que são tomates que vocês comem? Filhas, coi, coi, coi. Disse Ópolis, há, sim? E uns figuinos de fíbales? Filhas, coi, coi. Disse Ópolis, dirigindo-se a outra, e tu, então? É figos que tu comes, tu aí? Filha, coi, coi. Disse Ópolis, que gritos agudos que vocês dão a palavra figos. Tragam-me aí de dentro uns figos para estes amores de porquinhas. Trazem os figos. Disse Ópolis, distribui-os, será que os vão comer? Enatá. Que ranger de queixadas, por Hércules venerável. De que terra são estas porquinhas? Da papagônia, está-se mesmo a ver. Megarense, bala, afinal não paparam os figos todos. Sempre conchegui apanhar um capro rapaz. Disse Ópolis, ô breca, que par de bichinhos bonito isto aqui tens. Por quanto me vendes estas porquinhas? Diz lá. Megarense, esta aqui por uma restia de alhos, e aquela, che também a que geres, por uma litrada de chau, nem mais nada. Disse Ópolis, negócio arrumado. Ora espera lá. Entre em casa. Megarense, ora pronto. Por Hermes, deus do comércio, oxalá eu concheguisse vender assim a minha mulher, e até a minha manijinha. Entra um sicorfanta, sicorfanta, ó tiozinho. De que terra vens tu? Megarense, show o vendedor de porquinhas. Venho de Megara. Sicorfanta, pois bem, essas porquinhas vou denunciá-las como inimigas, e a ti também. Deita a mão ao saco. Megarense, show a fortada a mais esta. Cá temos nós outra vez a rajão da minha desgraça. Cicorfanta, ainda hás de chiar com as tuas megarices. Largas o saco ou não largas? Megarense, diz Xiópolis. Ó de Xiópolis. Querem me xicorfantar? Disse Ópolis, reaparecendo. Quem? Quem é que te vai denunciar? Agarra nos chicotes. Guardas, corram com os sicorfantas daqui pra fora. E tu, o que, é que tu sabes? Que é que vais por aclaro sem lanterna? Cicorfanta, então não hei de denunciar os inimigos? Disse Ópolis, vais ver uma fona, se não desandas daqui. Trata de ir pregar a outra freguesia com as tuas denúncias. Megarense, isto aqui é uma desgraça. Aqui em Atenas, é só gente desta laia. Disse Ópolis, coragem, Megarense. Aqui tens o preço das porquinhas. Toma lá os alhos e o sal. Adeusinho. Vá sorte. Megarense, isto é coija que não se uja lá na nossa terra. Disse Ópolis, já meti o bedelho onde não sou chamado. Raios me partam. Megarense, minhas porquinhas, beijam lá se enxergam, longe do vôxo pai, uma bucha com chau, cheé que arranjam quem bola de couro. É um felizardo este homem. Não o viste como levou por diante os seus planos? Agora é só colher os frutos, sentado no mercado. Que apareçam por aí os ctesias ou outros psicofantas quaisquer. Se capoizam o pé, hão de levar que contar. Ninguém no mundo será capaz de te burlar com os preços das mercadorias, nem prepes te poderá emporcalhar com as mariquices do costume, nem ais de apanhar pela frente tipos da laia de gliônimo. Bem podes andar por aí de roupa limpa, sem o risco de topares com um hipérbolo que te empeste de processos. Estás livre de esbarrar na praça com o cratino, nas suas passeatas, e que ele venha ao teu encontro com os eternos cabelos cortados, a galã, com uma navalha. Ou esse miserável Duartemont, autor de música atamancada, a cheirar mal dos sovacos como pai, esse, bodonense. De certo que não se há de voltar a rir de ti, no teu mercado, pausam, esse bandalho, e o lisístrato, a vergonha de colarges, um tipo encharcado em vícios, que, por hábito, passa frio e fome mais de 30 dias por mês. Entram um tebano e o seu escravo, seguidos de um cortejo de tocadores de flauta, tebano, a Hércules. Estou aqui com o ombro que na posso. Poísa-me aí esse poejo, esmines. Cuidado! E vocês todos, que desde Tebas vêm tocando atrás de nós, vão lá, a mais as gaítas, para um raio que vos parta. Disseópolis, arremetendo para os flautistas, basta. Vão se enforcar. Suas vespas, vocês desandam da minha porta ou não desandam? Donde virão a voar estes seridezinhos todos? Um raio que os parta. E vá de virem aqui para a minha porta, com os seus zumbidos de cana rachada. Retiram-se os tocadores de flauta. Tebano, poriolau, obrigadinho, estrangeiro. Desde Tebas que eles vinham a assoprar e atrás de mim. E a tona é que até no chão me ximparam cá as flores do mipoejo. Mas se quiseres, podes comprar e do que aqui traigo, estes franguinos ou estes gafanhotos. Disseópolis, ora viva, seu piociozinho papa baroa. Que é que trazes aí? Tebano, todas as especialidades lá de Tebas, né mais né menos. Oregano, poejo, esteras, mechas, patos, gralhas, perdizes, galinholas, carriças, mergulhões? Disseópolis, é uma verdadeira rajada de pássaros, a tua vinda aqui ao mercado. Tebano, também trago gansos, lebres, raposas, tóperas, oriços, gatos, arminhos, fuinhas, lontras, enguias do copaís. Disseópolis, tu que trazes aí esse peixe, o melhor pitel que há no mundo, deixa-me cumprimentá-las, se é que as trazes mesmo, essas enguiasinhas. Tebano, abrindo a um cesto, tu, a primeira das cinquenta filhas do copaís, salta cá pra fora, vem fazer yoga na boca aqui ao estrangeiro. Disseópolis, ô minha querida amiga a tanto desejada, vieste enfim, e que saudades. O encontro dos coros de comédia, tu, a amada de Mórico. Rapazes, tragam o calfogareiro e o abanador. Vejam só, meninos, esta enguia, se não é uma beleza. Aqui a temos, depois dos sete anos de saudades sem fim. Cumprimentem-na, meus filhos. O carvão fica por minha conta, em honra desta estrangeira. Há um escravo, vamos, tu, leva-la para dentro. Nem a morte me há de afastar de ti, temperadinha com a selga. Tebano, a tão e a mim, quanto me das por elas? Disseópolis, como imposto de venda, essa és tu que me vais oferecer. Mas se tens aí mais alguma coisa para feirar, podes dizer. Tebano, a tanão. Tudo isto aqui. Disseópolis, ora bem, quanto queres por isso? Ou vais levar para casa outras mercadorias das nossas? Tebano, a tan leva o que houverem apenas que na haja na biócia. Disseópolis, ou seja, vais comprar e levar para casa anchovas de faler ou loença. Tebano, anchovas ou loça? Disso temos lá nós. Mas há uma coisa que nós lá na temos e que na falta aqui. Disseópolis, após, já sei. Trata de levar um cicofanta, embrulhadinho como se fosse loença. Tebano, pelos dois deuses. Se o levar e, boa má que aí de fazer e que ali, esse macacão cheio de manhas. Disseópolis, olha, aí vem unicar com a coca de qualquer coisa. Tebano, dez reis de gente, o tipo. Disseópolis, mas cheio de peçonha. Unicarco, de quem são estas mercadorias? Tebano, são minhas, de Tebas, assim Zeus me salve. Unicarco, pois bem, vou denunciá-las como inimigas. Tebano, ok. Que mal e te fizeram estes passarinhos, para te meteres em guerras e lutas com eles? Unicarco, e mais, vou te denunciar a ti também. Tebano, Atã, mas que fiz eu de Mali? Unicarco, vou te dizer, em atenção aos presentes. Meteste calma a mecha dos inimigos. Disseópolis, com que então vais pôr as coisas a claro por causa de uma mecha? Unicarco, é que ela bem pode ir incindiar o arsenal. Disseópolis, o arsenal. Uma mecha. Unicarco, é isso mesmo. Disseópolis, mas como? Unicarco, qualquer biócio podia enfiá-la numa cana, chegar-lhe o fogo e fazê-la entrar no arsenal por uma conduta de água, aproveitando um vento forte. E se o fogo tomava conta dos navios todos de uma vez, ardia tudo num instante. Disseópolis, Disseópolis, raios te partam. Com que então ardia tudo por causa de uma cana e de uma mecha? Bate-lhe. Unicarco, vou arranjar testemunhas. Disseópolis, ao tebano, tapa-lhe a boca. Passe cá uma mão cheia de palha, para eu o levar embrulhado, como se fosse Luíça, não vá partir-se pelo caminho. O tebano obedece. Coro, embrulha-me aí essa mercadoria como deve ser, meu caro amigo, para o estrangeiro, não vá partir-se pelo caminho. Disseópolis, deixa isso comigo. Amarra-se Cofanta, apesar dos seus protestos. Entretanto, ele vai resmungando numa voz de falsete, ainda por cima desagradável aos deuses. Coro, e para que aquele pode servir? Disseópolis, de vasilha para todo o serviço, taça de desgraças, almofarias de processos, lamparina para aclarar as prestações de contas, tigela para misturar os negócios. Coro, mas quem é que se pode fiar, na lida da casa, numa vasilha assim, a fazer uma xadeira dessas? Disseópolis, lá resistente é ela, meu amigo, não parte, mesmo que se pendure pelos pés, de cabeça para baixo. Coro, ora aí o texto prontino. Tebano, toca a pigaria aí nas minhas tralhas. Coro, vamos, pega, estrangeiro, meu caro amigo. Põe-lhes em cima o sicurfante e carregas para onde quiseres. Disseópolis, abre. Bem me custou empacotar esse patife, um raio que o parta. Tu, carrega com ele e põe-te a andar, biócio. Tebano, anda cá, esminezinho. Abaixa a cabeça. Coloca-lhe no dorso o fardo que contém o sicurfante. Disseópolis, vê lá como lhe pegas. Levo com cuidadinho. Não é que leves aí alguma coisa que se aproveite, mas enfim. E se tirares, algum lucro dessa mercadoria, ficas a dever a tua felicidade aos sicurfantas. Sai da casa de Lâmaco um mensageiro do Estratégo. Mensageiro de Lâmaco, Disseópolis. Disseópolis, o que há? Por que gritas por mim dessa maneira? Mensageiro, por que? Foi o Lâmaco que me mandou, para tu lhe cederes uns tordos dos teus para a festa dos cônjus, por esta dracma, e por três dracmas uma enguia do copaís. Disseópolis, que Lâmaco é esse, que querem guias? Mensageiro, o terrível, o invencível, o que brande a górgona e agita os três penachos do seu elmo. Disseópolis, não, o abreca. Nem mesmo que ele me desse o escudo. Se quer peixe fumado, que agite os penachos. E se ele, para afustar, eu chamo os fiscais. Empunha os chicotes. O mensageiro de Lâmaco foge. Vou-mas é pigar nestas mercadorias todas para mim, e vou lá para dentro, ao som das asas dos tordos e dos meurros. Coro, estás a ver, ó cidade, este homem sensato, este poço de sabedoria, e o que ele conseguiu depois de fazer as tréguas. Produtos para vender, uns de uso caseiro, outros bons para comer quentes. Sem mexer uma palha, tudo o que é bom lhe vem parar as mãos. Em minha casa, nunca mais hei de acolher a guerra. Não, na minha presença, a minha mesa, não há de ela cantar aquela canção da armódio. É como um bêbado, uma estroína, que se mete numa casa onde reina a felicidade e só arranja sarilhos. Vira a casa do avesso, deita tudo por terra, mete-se em brigas, e quanto mais se lhe diz, bebê, senta-te. Faz, um brinde. Mas ela vai queimando as estacas e, a força, arrancando o vinho das ramadas. Lá foi ele, sobre asas, fazer o almoço, todo inchado. E para mostrar que vive bem, atirou estas penas pela porta fora. Ó, companheira de cipres formosa e das graças, ó reconciliação, que beleza de rosto mantinhas escondido. Que um Eros, como, aquele que aparece representado com uma coroa de flores, nos unisse, a mim e a ti. Talvez me aches já um tanto velhote, mas, se fosses minha, velho como sou, acho que ainda seria capaz de realizar três tarefas. Primeiro, plantar uma grande linha de videiras. Depois, junto dela, uns rebentinhos novos de figueira, e, em terceiro lugar, um pé de vinha. E, a toda a volta do campo, eu plantava oliveiras, para nos podermos untar, tu e eu, no primeiro dia de cada mês. Arauto, senhoras e senhores. Atenção! Segundo um costume antigo, celebrem-se os cônjus a beber ao som da trombeta. E o primeiro que esvaziar a caneca, receberá um odre, o dictis e fonte. Disseópolis, assomando a porta, mas falando para dentro, rapazes, mulheres, não estão a ouvir. O que estão vocês a fazer? Não ouvem oralto? Vamos, tratem de me cozer estas lebres, as sem nas, virem nas, tirem nas do forno, depressa. Entrelacem-me essas coroas. Tragam-ca os espetos, para eu enfiar os tordos. Coro, inveja o teu bom senso, homem, mas mais ainda essa comezaína que aí tens, de fazer crescer água na boca. Disseópolis, e o que não será então, quando vocês virem estes tordos assadinhos? Coro, mais uma vez acho que tens razão. Disseópolis, atiça-me essas brasas. Coro, reparaste com que saber culinário, com que requinte de bom apreciador ele se trata. Entra um lavrador andrajoso. Lavrador, há de mim. Que desgraça minha. Disseópolis, com mil raios. Quem é este agora? Lavrador, um desgraçado. Disseópolis, então segue o teu caminho. Lavrador, o meu caro amigo, já que és o único que fez tréguas, arranja-me aí um bocado de paz, nem que seja por cinco anos. Disseópolis, o que te aconteceu? Lavrador, estou arruinado. Perdi a minha junta de bois. Disseópolis, como? Lavrador, foram os boiços que nos levaram, de filé. Disseópolis, ó desgraçado. E ainda andas vestido de branco. Lavrador, e eram eles, caramba, que me sustentavam com aquele estrume todo. Disseópolis, bom, e agora de que é que tu precisas? Lavrador, fiquei sem olhos à força de chorar pelos meus bois. Mas, se ainda tens em alguma conta dercetes de filé, vamos, depressa, põe-me aqui nos olhos uma pomadinha, de paz. Disseópolis, pouca sorte a tua. Por azar não dou assistência social. Lavrador, vá lá, por favor, a ver se eu recupero os meus bois. Disseópolis, não há nada a fazer. Vai te chorar lá para os de pítalo. Lavrador, anda lá. Ao menos uma gotinha de paz, só uma. Pingama aqui para esta caninha. Disseópolis, nem gotinha, nem meia gotinha. Vai te chorar para outro lado. Lavrador, ai que desgraça minha. Os meus ricos boizinhos de lavoura. Sai. Couro, este homem encontrou nas tréguas qualquer coisa de delicioso que não quer repartir com ninguém. Disseópolis, Vamos, tu, põe mel nesse chouriço. Frita-me esses chocos. Couro, estás a ouvir aquela voz de comando? Disseópolis, tratem-te a saras em guias. Couro, vais nos matar a fome, a mim e aos teus vizinhos, com essa fumarada e essa voz. Que gritaria infernal. Disseópolis, assinas bem, que fiquem tostadinhas. Entra um padrinho de casamento, padrinho de casamento, Disseópolis. Disseópolis. Disseópolis, quem será este? Padrinho, foi um noivo que te mandou estas carnes da boda. Disseópolis, foi muito amável, quem quer que ele seja. Padrinho, em troca das carnes, manda pedir-te, para não ir à guerra, e poder ficar em casa a fazer amor, que lhe deites nesta taça de alabastro um copo de paz, só um. Disseópolis, leva, leva as carnes. Não as quero. Não lhe dou, nem por um milhar de dracmas. Mas, essa mulher, quem é ela? Entra uma dama de honor, padrinho, é a dama de honor. Vem da parte da noiva, para te dizer qualquer coisa em particular. Disseópolis, bem, o que tens para me dizer? A dama de honor fala ao ouvido de Disseópolis, é de rir, ou a breca. O pedido da noiva. Pede-me ela, e com que insistência? Que arranja que ela conserve em casa, a pilinha do noivo? Há um escravo, traz-me cá as tréguas. Vou lhes dar, mas só a ela, porque é mulher e não tem culpa da guerra. Chega cá o frasco, mulher. Sabes o modo, de usar? Diz lá a noiva o seguinte, na ocasião da recruta dos soldados, ela que esfregue, durante a noite, a pilinha do noivo com isto. Torna a levar as tréguas lá para dentro. Traz-me uma infusa, para eu deitar o vinho para a festa dos cônjus. Coro, e agora vem um de sobrolho carregado, como quem traz notícias graves. Entra um arauto. Arauto, ó misérias. Ó guerras. Ó lâmacos. Bate a porta do estratégo. Lâmaco, saindo, quem faz ressoar estas mansões ornadas de bronze? Arauto, tens de partir ainda hoje, agora mesmo, são as ordens dos estratégos, com os teus batalhões e os teus penachos, para ficares de guarda aos desfiladeiros, debaixo de neve. Alguém os avisou de que, durante a festa dos cônjus e das marmitas, uns salteadores bióssios vão tentar uma arremetida. Disciópolis. Há estrategos, mais numerosos que poderosos. Lâmaco, é mesmo aborrecido nem sequer poder celebrar a festa. Disciópolis. Pobre exército, a quem toca essa guerra, Lâmacoense. Lâmaco, que infelicidade a minha. E tu a ririste, ainda por cima. Disciópolis, queres te bater com um gerião de quatro penachos. Lâmaco, pai, pai. Que notícia o arauto me veio cá trazer. Disciópolis, pai, pai. E que notícias me trará aquele fulano que ali vem a correr? Entra um mensageiro com notícias para Disciópolis. Mensageiro, Disciópolis. Disciópolis, o que há? Mensageiro, vem depressa para o banquete. Traz a cesta e o cônjuge. Foi o sacerdote de Dioniso que te mandou chamar. Vamos, despacha-te. O banquete está já muito atrasado, e por tua causa. Todo o resto está prontinho, leitos, mesas, almofadas, mantas, coroas, perfumes, gloseimas, e já lá estão as cortesas. Tortas, bolos, panezinhos de sésamo, boruinhas de mel, bailarinas, a cantiga querido armódio, tudo pronto a que tempos. Vamos lá, despacha-te, depressa. Lâmaco, que desgraça minha. Disciópolis, também teres gravada aí uma górgona desse tamanho. Há um escravo. Fecha a porta. Um de vocês prepare-me o almoço. Lâmaco, ao seu escravo, rapaz, rapaz, vamos, traz-me cá o alforje. Disciópolis, rapaz, rapaz, vamos, traz-me cá a cesta. Lâmaco, arranja-me um bocado de sal com tomilho, rapaz, e umas cebolas. Disciópolis, e para mim umas postazinhas de peixe. As cebolas fazem-me mal. Lâmaco, arranja-me também uma folha de figueira com uma conserva, mesmo rançosa. Disciópolis, e para mim, rapaz, na folha de figueira, uma empada. Depois eu cozinho-a lá. Lâmaco, traz-me cá as duas plumas do meu elmo. Disciópolis, e a mim os pombos. Ah, traz também os tordos. Lâmaco, que beleza. Que branca esta pluma de avestruz. Disciópolis, que beleza. Que lourinha esta carne de pombo. Lâmaco, upá. Acaba lá com essa troça das minhas armas. Disciópolis, upá. Deixa-te de cobiçares os meus tordos. Lâmaco, traz-me aí essa caixa, a dos meus três penachos. Disciópolis, e a mim um pratinho com uns pedaços de lebre. Anda, dá-me cá. Lâmaco, esta agora. Querem ver que as traças me comeram os penachos. Disciópolis, esta agora. Hei de comer este guisado antes do almoço? Lâmaco, ó homem, fazes-me o favor de não falar mais comigo? Disciópolis, não é contigo que estou a falar. Eu e aqui o rapaz é que temos estado a discutir. Queres fazer uma aposta? Lâmaco pode ser, o árbitro. Quais são mais saborosos, os gafanhotos ou os tordos? Lâmaco, ah, já é preciso descaramento. Disciópolis, os gafanhotos, pensa ele, e de longe. Lâmaco, rapaz, rapaz, tira-me a lança cá para baixo e traz-ma aqui. Disciópolis, rapaz, rapaz, tira-me o chouriço do lume e traz-ma aqui. Lâmaco, bem, vou tirar a espada da bainha. Vamos, moço, segura com força aí desse lado. Disciópolis, passando ao escravo a ponta de um chouriço, e tu, moço, segura com força desse lado. Lâmaco, traz-me aí o cavalete, o apoio do escudo, rapaz. Disciópolis, e a mim traz-me broinhas, o apoio do meu. Pousa a mão sobre o estômago. Lâmaco, traz-me cá o escudo, aquele que tem a górgona, o redondo. Disciópolis, e a mim dá-me essa torta de queijo, a redonda. Lâmaco, ora que está uma piadinha sem sal. Disciópolis, ao escravo, ora que está uma torta com muito açúcar. Lâmaco, ao escravo, deita aqui uma gota de azeite, rapaz. No bronze estou a ver um velho que vai ser perseguido por cobardia. Disciópolis, deita aqui uma gota de mel. Aqui vê-se um velho que manda aquela parte Lâmaco, o filho de Gorgaso. Lâmaco, traz cá a minha couraça de guerra, rapaz. Disciópolis, tira-me daí também a minha couraça, rapaz, o cônjuge. Lâmaco, vestindo-a couraça, é com ela que me vou couraçar contra os inimigos. Disciópolis, empunhando o cônjuge, é com ela que me vou couraçar contra os convivas. Lâmaco, essas mantas, rapaz, prende-mas bem ao escudo. Disciópolis, o almoço, rapaz, prende-me ao cesto. Lâmaco, vou pegar no alforje para o levar comigo. Disciópolis, pois eu vou pegar no manto e vou-me embora. Lâmaco, pega-me aí nesse escudo e toca andar, rapaz. Está a nevar, ou a breca. Está tempo de trovoada. Sai com o escravo. Disciópolis, sai com o escravo. Pega aí no almoço. É tempo de uma boa canecada. Coro, toca andar e boa sorte para a vossa campanha. Bem diferentes são os caminhos que um e outro vão seguir. Ele, de coroa, na cabeça, vai beber uns copos, e tu, transido de frio, vais fazer a sentinela, e entretanto está ele na cama com uma mocinha na flor da idade, que lhe faz festas, na coisinha. Esse antímaco, esse filho, do perdigoto, o escritor, o poeta lírico, para falar com franqueza, um raio que o parta. Quando, foi corego nas lenéias, mandou-me embora, pobre de mim. Com a barriguinha a dar horas. Bem eu gostava ainda, de que ele me viesse pedir para lhe dar uma lula, e ela avançar, tostadinha, acabada de sair da água e posta no prato. Mas no momento, em que ele se preparasse para se atirar a ela, que viesse uma cadela, agarrasse e fugisse. Este era o primeiro azar, mas ainda ali havia de acontecer outro, e esse de noite. Que, quando voltasse à casa da equitação, cheio de febre, um orestes furioso, bêbado que nem um cacho, lhe pregasse um murro na tola. E quando ele quisesse agarrar numa pedra, que, naquele negrume, deitasse a mão a um pedaço de trampa, ali feitinho de fresco. Mas ao mandar o tiro, havia de falhar o alvo e acertar, em cratino. Entra um mensageiro de lâmaco. Mensageiro, ó servos da casa de lâmaco. A água, aqueçam uma panela de água. Arranjem ligaduras, uma pomada, compressas, um penso para lhe pôr no tornozelo. O fulano, ao saltar um fosso, magoou-se numa estaca, e torceu o pé, desmanchou o tornozelo. Para! Mas, foi cair em cima de uma pedra, rachou a cabeça, e acordou a górgona do escudo. Ao ver a sua pluma de valentácio espatifada de encontro às pedras, desatou numa choradeira desgraçada. Ó sol glorioso, é esta a última vez que te vejo, antes de deixar a luz. Já não sou deste mundo, acabou de dizer estas palavras e foi cair um riacho. Põe-se de pé, corre atrás de uns bandidos, de espada no ar, e vai dar de caras com uns desertores. Mas aí está ele em pessoa. Vamos, abre a porta. Entra Lâmaco manquejante, amparado em dois soldados. Lâmaco, pai! 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 Que horríveis, que terríveis dores! Que desgraça minha! Vou morrer, vítima das lanças inimigas. Mas mais, penoso e lamentável seria, se Diciópolis me visse ferido, e se ficasse a rir da minha triste sorte. Entra Diciópolis radiante, amparado em duas cortesas. Diciópolis, ah! 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 Que maninhas estas! Como são rígidas, uns marmelinhos mesmo. Beijem-me com ternura, minhas joias, deem-me beijos sem fim, de língua encadeada. Fui eu o primeiro a esvaziar o cônjuge. Lâmaco, ó sorte infeliz! Ó desgraça! Pai! Pai! Como estas feridas me fazem sofrer! Diciópolis, ó! Ó! Viva, Lamacozinho! Acavá-lo, hein? Lâmaco, que sofrimento horrível meu! Diciópolis, a uma das cortesas, por que me beijas? Lâmaco, que dor a minha! Diciópolis, a outra cortesã, por que me mordiscas? Lâmaco, que infelicidade a minha! Que pesado meu quinhão neste combate! Diciópolis, então na festa dos cônjuges alguém exigia quinhões. Lâmaco, pai! Pai! Peran! Peran! Diciópolis, mas que é isso? Hoje não é a festa de Peran! Lâmaco, segurem-me, segurem-me nessa perna! Pai! Pai! Segurem-me, meus amigos! Diciópolis, e vocês as duas, segurem-me bem na pilinha, minhas queridas! Lâmaco, sinto a cabeça roda da pancada na pedra! Estou com tonturas! Diciópolis, e eu quero mais a ir para a cama! Estou em ponto de rebuçado, todo em pulgas para o amor! Lâmaco, levem-me lá pra fora, à casa de Pítalo! Entreguem-me nas suas mãos que sabem curar! Diciópolis, e a mim levem-me aos juízes! Onde é que está o rei? Passem-me cá o odre! Lâmaco, uma lança, que sorte desgraçada! Atravessou-me os ossos! Sai amparado! Diciópolis, vejam, mais um escorropichado até a última gota! Eferrá! Urra! Coro, Eferrá! Já que me convidas, meu velho, Urra! Diciópolis, e mais, enche-o de vinho puro e empine-o de um trago! Coro, Urra, seu valente! Pega no odre e anda lá! Diciópolis, venham comigo! Toca a cantar! Eferrá! Urra! Coro, cá vamos para te fazer a vontade! Eferrá! Urra! Vivam, tu e o teu odre! Sai encantando!